Senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos que vieram me prestigiar neste dia, eu quero dizer que eu me sinto honrado de estar com os senhores durante um breve período, é claro, mas durante o tempo em que eu estiver aqui eu quero exercer plenamente as minhas funções, eu quero exercer plenamente aquilo para o qual eu fui eleito e dizer aos senhores que eu quero colaborar no que eu puder no período em que eu estiver aqui. Eu separei uma pequena parcela do que eu preciso conversar durante os períodos em que eu estiver aqui, mas antes eu preciso fazer alguns agradecimentos. Eu preciso agradecer primeiramente a Deus que tem proporcionado todas as coisas na minha vida, inclusive o privilégio de estar aqui hoje. A minha esposa, que hoje faz 30 anos que é minha companheira, exatamente no dia de hoje, e tem participado comigo e tem sido minha auxiliadora em todas as coisas. Aos meus amigos de partido, na presença aqui do Claudemir Vela, de outras pessoas, não sei se tem mais alguém aqui na tribuna, fora o Vela, que bravamente conquistaram o direito de eu estar aqui hoje. Foi com o voto de todos nós que nós podemos hoje estar representados aqui. Eu tenho algo importante a dizer aos senhores. Primeiro, também eu gostaria de agradecer, acabei deixando de lado, mas agradecer ao meu presidente, o Arnaldo Ribeiro, que com tanta destreza tem conduzido o nosso partido, ao deputado Leonardo Jardim, que também tem colaborado muito com a nossa cidade, trazido para cá muitas emendas. Inclusive, eu gostaria de cobrar o nosso prefeito do licenciamento ambiental, porque foi designado uma obra de dois milhões do projeto Melhor Caminho para Bauru e até agora não saiu porque Bauru não tem o licenciamento ambiental. Então, nós precisamos ver quem é o responsável para isso, porque esse trabalho é muito importante, uma vez que é através de uma boa estrada rural, é uma boa condição do produtor rural escoar a sua produção, escoar o seu trabalho. E é muito importante isso. Então, nós precisamos que o prefeito faça parte dele. Senhor prefeito, se o senhor estiver nos ouvindo, verifique quem é de direito para que faça esse licenciamento ambiental, para que Bauru seja agraciado com essa tão importante obra. Mas o que eu precisava falar com os senhores nessa tarde é sobre algo que eu tenho observado no Diário Oficial. Eu peguei o hábito, eu sou contador, e eu peguei o hábito de olhar a parte financeira do município, que é publicado no Diário Oficial. E no Diário Oficial do dia 30 de agosto, do dia 30 de agosto, foi publicado um balancete, um pequeno balancete do fundo de tratamento de esgoto. Dinheiro esse que sai da população bauruense, dinheiro esse que sai do bolso do cidadão. É uma reserva que o balancete tem guardado, que, a meu ver, já devia ter parado de descontar, já tinha que ter parado de tirar isso, mas, ainda assim, continua sendo cobrado. E, para meu espanto, no dia 30 de agosto de 2018, no Diário Oficial, está publicado o seguinte, No dia 24 de julho, o Fundo de Tratamento de Esgoto tinha R$ 196.325.211,21. Muito bom. Um dia depois, no dia 25, esse saldo cai para R$ 171.119.483,19. São uma diferença de R$ 25.506.229,89. É muito dinheiro. Me chamou a atenção pela quantidade de dinheiro. Até porque nós entendemos e temos visto que a estação de tratamento de esgoto, ela está muito devagar. A estação de tratamento de esgoto anda a passos de formiga e sem vontade, e já faz muito tempo. E eu até acredito, talvez eu não vá ver isso, mas eu creio que os senhores verão, que essa empresa que hoje está trabalhando lá não tem condições de terminar essa obra. Muito dinheiro está sendo colocado, mas nós não vemos o resultado. O fato é que, durante o período de 28 de julho até o dia 30 de outubro, essa empresa, através das medições, através das medições normais, ela recebeu da Prefeitura R$ 5.198.645,43. O que significa isso? Que foram retirados da conta vinculada, uma conta que é remunerada, uma conta que tem uma aplicação financeira, que rende dinheiro, foi retirado dessa conta R$ 25 milhões e somente R$ 5 milhões foram efetivamente aplicados no tratamento de esgoto dessa cidade. Com base nisso, eu solicitei o artigo 18, solicitei o artigo 18, para que o prefeito explique, explique pela transparência, explique para a população o que realmente foi utilizado nesse valor, ou melhor, onde foi aplicado R$ 25 milhões. Até porque R$ 25 milhões é mais de 20% do valor total da obra. Se isso fosse só o suficiente, tudo bem, mas nós não podemos esquecer que tem um repasse federal desse dinheiro. A Caixa Econômica Federal, ela repassa para o município, para que ele pague a construtora, e nós temos uma contrapartida que deve ser usada no final. Como é que nós hoje já temos R$ 25 milhões sacados desse dinheiro e nós não sabemos onde foi aplicado? A transparência, ela é algo que precisa acontecer no nosso município. Nós estamos vivendo uma mudança no país, o país está sendo passado a limpo, o país está sendo gerido de forma transparente, de forma diferente, e o município de Bauru não pode ser diferente. Talvez eu ainda toque nesse assunto, eu tenho outros para tocar em outra sessão, mas é importante que nós entendamos que o município de Bauru precisa prestar contas desses valores. Eu espero que a resposta venha o mais breve possível, não sei se vai voltar enquanto eu ainda estiver aqui, mas mesmo que não volte, eu já protocolei junto ao Ministério Público uma cópia das perguntas que eu estou enviando ao senhor prefeito, também vou enviar uma cópia dessas perguntas ao Tribunal de Contas do Estado, a fim de que tudo aquilo que nós tratarmos aqui também seja do conhecimento do Ministério Público. É claro que nós temos aqui, como vereadores, como fiscais do nosso município, a obrigação de olhar e zelar pelo bem público, pelo bem da população bauruense. Esse dinheiro precisa ser explicado. Eu tenho aqui as minhas convicções, eu tenho o meu pensamento de onde pode ter ido esse dinheiro, mas eu prefiro que o prefeito explique, porque eu tenho certeza que ele deve ter uma boa explicação. Eu também gostaria de solicitar cinco minutos pelo líder de bancada. Muito obrigado.